Então, bora lá lá, irigando e cível, bora fazer esse exercício que você me mandou. Beleza? Como vai funcionar? Eu vou falando e grifando. Por exemplo, efetue cada multiplicação e simplifique o resultado. Legal? Isso aqui tá baseado no exercício que você me mandou. Como funciona? Eu vou dar só uma recapituladinha. Recapituladinha. Recapitulada, professor! Isso! Do que que é raiz? Raiz. Raiz é um número que você tem que achar que ele multiplicado por ele tem que dar um número ali dentro. Então, mas sim, professor! Ó, 4. Que número? Pensando em gêmeos, irmão gêmeos. Que número gêmeos? Que número que eles são gêmeos multiplicado dá 4? Por exemplo, 2 vezes 2 dá 4. Entendeu? Então, raiz de 4 é 2. Mesma coisa. Que número? Pensando em gêmeos aí. Que número multiplicado por ele mesmo vai dar 16? É o 4. Porque 4 vezes 4 é 16. Então, raiz de 16 é 4. E assim a gente vai. Raiz de 64 é 8. Porque 8 vezes 8 é 64. Beleza? Raiz de 10. Opa! Raiz de 100 é 10. Porque 10 vezes 10 é 100. Legal? Isso daqui a gente tem que decorar todos. 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 8 vezes 8, 5 vezes 5, né? São as nossas raízes perfeitas ou quadrados perfeitos. E agora esse é, professor! É letra ou é número? Calma! Pensa que número elevado, que é a ao quadrado, você pode escrever que é a mesma coisa que a vezes a. Lembra lá? O mais 1. Quando você tem a mesma base, você soma o expoente que vai dar 2. O senhor não lembra? Mas essa é uma das propriedades da potência. Então, você pode falar que a raiz quadrada de a ao quadrado é o próprio a. Legal? Então, dito isso, eu gosto sempre de quando terminar o exercício dar um check. Então, dar um check no skip. Você acabou estudando isso. A gente fez isso pra revisar o que é a raiz, tá bom? Aí, eu fui ler o seu exercício e só esse conceito é o conceito base de raiz, tá bom? Só que ele pede alguma coisa a mais. Ele pede sobre essa propriedade da raiz. Isso aí ficou confuso. Calma, calma, calma. Vou explicar na prática o que o que significa. Eu vou voltar aqui. Quando o nzinho, quando não tem nada, é como se fosse um 2. Como se tem um 2 aqui, tem um 2 aqui, aqui já tem um 5, aqui tem um 5. Aqui tem um 2, o 2 e aqui tem um 2, o 2. Quando é o 2, a gente nem coloca. É automático, como se estivesse já lá. Então, quando ele tem uma raiz quadrada vezes outra raiz quadrada, a gente pode juntar em uma só. Aquela propriedade aqui é só isso que está dizendo. Dá medo, né? Mas é só isso. Então, quando as raízes aqui é o mesmo, é o mesmo númerozinho, a gente pode criar um guarda-chuva só, entendeu? E a gente multiplica eles lá dentro. A gente fica 80 vezes 15. Multiplicando isso, tem que fazer a conta, não tem que fazer. Certo? Não sei. Então, vamos fazer. 15 vezes 80. Eu sempre gosto de deixar um número menor embaixo. Mania, mas tanto faz, porque a ordem dos fatores não altera para 2. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 40. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 8 é 8. Tem que somar. 8, 9, 10, 11, 12. Então, dá 1.200. Legal? Então, isso aqui tudo é igual a 1.200. O quê? Raiz de 1.200. Agora, como que a gente vai simplificar? A gente vai ter que fatorar. Como é que fatora? A gente tem que lembrar dos números primos. Números primos, você não sabe o conceito, nada, mas você tem que lembrar. Que é 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Raramente a gente usa isso. Até o 7 já vai te ajudar muito. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que perguntar. Dá para dividir 1.200 por 2? Dá, porque é um número par. A regra de divisibilidade também. Viu? É tanta coisa que a gente sabe. Você sabe, talvez você saiba fazer isso aqui. Você nem sabe. Quanta coisa você já sabe? Nesse sentido? Sai, ficou confuso. É, ficou confuso. Mas o que eu quero te mostrar é, às vezes a gente vai fazendo as coisas e nem sabe o tanto que a gente já aprendeu. Legal? Mas eu estou te falando. Se você sabe fazer o que eu estou falando aqui, é porque você sabe critério de divisibilidade. Quando você divide por 2, tem que ser um número par. 1.200 dividido por 2 dá 600. Dá para dividir por 2 ainda, é 300. Dá para dividir por 2 aí, 150. Dá para dividir por 2 ainda, 75. Dá para dividir por 2? Não dá. Por quê? É um número ímpar. E o 3? A soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa! 12 é divisível. Mas normalmente o que a gente já faz? Terminou em 5? Está com 5 lá, que é muito mais fácil. Porque não precisa ser tantos... Você podia começar dividindo por 5, depois por 2. A ordem não vai fazer diferença. Então, terminou com 5 ali? Está com 1. Um 5 ali que já ajuda. Aí 75 dividido por 5. Quanto que é? Vamos fazer a conta. 5. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 7? Uma vez. Porque 5 vezes 1 é 5. Subtrai dá 2. Abaixa o 5. Dá 5. Então, é 15. Dá por 5 de novo, né? Terminou com 5 e já está com 5 ali. Agora é 5. Opa! É 3. É 3. É 3. Agora é 3. E é 1. Chegou no 1, a gente fatorou. Então, o que isso agora significa? Como a raiz está elevada ao quadrado, a gente vai juntar ele de 2 em 2. Por quê? Vou te mostrar. Isso daqui vai ser 2 ao quadrado. Isso daqui vai ser 2 ao quadrado. E esse 5 vai ser 5 ao quadrado. E o 3 é só o 3. Então, não dá. Eu vou reescrever isso daqui. Como é que vai funcionar? Espero que eu não esteja aí na frente. 1.200 é a mesma coisa que 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 5 elevado a 2, vezes 3. E olha que legal. Imagine que ele está... Para ele sair dentro da raiz, ele precisa pagar uma prenda. Esse 2zinho aqui, o cara tem que pagar esse 2. Ele paga, ele paga, ele paga. Ou seja, ele consegue sair. Esse 2 é esse 2. 2 vezes 2, vezes 5. O raiz de 3, ele não sai. Ele continua. E quando ele sai do lado de fora, ele não eleva o 2. Porque ele teve que pagar essa prenda para sair. Legal? E agora, 2 vezes 2 é 4. E 4 vezes 5 é 20. Então, é 20 raiz de 3. Tudo isso vai chegar a 20 raiz de 3. Beleza? Então, 20 raiz de 3. E tem B. Ó, a raiz da quinta, né? Então, a gente junta no mesmo guarda-chuva. 16 vezes 6. Tem que fazer a conta. Vou fazer até aqui assim. 16 vezes 6. 6 vezes 6 é 56. 6 mais 3 é 9. Então, isso daqui é a mesma coisa que a raiz de 96. Vamos fatorar também. Vamos fatorar aqui. Dá por 2? 2 porque é par. Normalmente, a gente começa com 2, né? A não ser que é um número ímpar, né? Aí não dá. Então, 96 dividido por 2, tem que fazer a conta. Como faz a conta? Joga lá. O 2 cabe dentro do 9? Cabe. Quantas vezes? Inclusive, eu tenho uma aula falando de guardinha, o método guardinha. É bem legal. Eu gosto muito de usar. Ele é um pouco mais detalhado, mas faz você lembrar sim. Ó, vou até te falar como que é. Pense que o 2 é um guardinha. E o 9 vai entrar numa festa dos números. O 9, ele entra? Ele entra, né? Porque ele não vai ser barrado pelo 2. Ele é maior. Então, agora a gente tem que fazer a pergunta sempre com o guardinha. O quantas vezes o 2 cabe dentro do 9? Cabe 4 vezes. Porque 4 vezes 2 é 8, subtrai. Vai dar 1. Tem mais um número para descer? Tem. 16. Opa, o 16, ele também entra na festa. Por quê? Na festa dos números. Por quê? Porque ele é maior que o 6, né? É maior que o guardinha. Então, agora a gente faz a pergunta com o guardinha. Quantas vezes o guardinha cabe dentro do número? Ou seja, quantas vezes o 2 cabe dentro do 16? Cabe 8 vezes. Porque 8 vezes 2 é 16, subtrai, deu 0. Opa, resta o 0. Então, aqui é 48. Divide por 2, ó. Dá para dividir 2, 24. Como que você faz? Divide 8 por 2, dá 4. Divide 4 por 2, dá 24. Também dá para fazer. Esse aqui não dá para fazer muito, porque... É... É ímpar aqui. Então, tem que ser sempre para os números. Por isso que eu não gosto de usar muito isso. Sem dúvida, divide aqui por 2 de novo. Quando vezes 2 cabe dentro do 4? 2. 2 vezes 2 é 4. Vai dar 0. Abaixa o 8. 2 vezes o 2 cabe dentro do 8. 4. Porque é 8, dá 0. Então, 24. Divide por 2, vai dar 12. Divide por 2, vai dar 6. Divide por 2, vai dar 3. Divide por 3, vai dar 1. E agora a gente vai juntar de quanto em quanto? De 2 em 2 ou de 5 em 5? 5 em 5. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Isso aqui tudo é 2 elevado a 5 vezes 3. Tá bom? E eu não sei se eu fiquei em cima, na frente, né? Então, como que a gente reescreve isso daqui? Raiz de 96 é a mesma coisa que 2 à 5 vezes 3. Opa, raiz de... Raiz quadrada não, raiz de 5, né? E agora a gente tem que pagar uma prenda pra sair. Esse 2, ele consegue sair. Vai sair 2 vezes 3. Essa daqui. Então, é a resposta desse aqui. Legal? Em C, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai usar a propriedade, ó. O guarda-chuva é o mesmo númerozinho? Então, é 6 vezes 8. Quanto que é 6 vezes 8? Lá, tabuado do 6 ou tabuado do 8. É... Eu sempre tenho dúvida. Então, faz assim, ó. 6 vezes 2 é 12. 6 vezes 4 é 24. E 6 vezes 6 é 36, ó. 12, 12, 12. Soma. Deu 66. E aqui é a mesma coisa que 2, 2, 2. Dá 6 vezes... Opa. Esse aqui é 2, 4, 6. Aí mais um 2 vai dar... 2, 4, 6, 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 48. É 6 vezes 8. Ou você decora, enfim. Tem também um método do tabuado pra saber. A gente faz bem legal. Tem várias formas de você chegar na tabuada. O importante é você não errar a tabuada. No dia da prova também, né? Praticar muito. Legal? Então é raiz de 48. E agora a gente vai fazer a fatoração. Vamos começar por 2, porque é um número par. Lembra dos números primos? 2, 3, 5. Isso aqui é importante saber. Porque vai usar muito na fatoração. 48 dividido por 2, 24, dividido por 2 dá 12, dividido por 2 dá 6, dividido por 2. O que que divide por 2? 12 dividido por 2, 6 dividido por 2 dá 3. Aí 2, 3 dividido por 2 não dá, né? Não dá o número exato. Dá 3. Opa, chegou no 1, terminamos. De quanto em quando a gente vai reunir? De 2 em 2, porque quando não tem nada, é um 2 aqui, legal? Então 2, 2. Então aqui 2 elevado a 2, 2 ao quadrado e o 3. Então 48 a gente pode reescrever como? 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado, vezes 3. Esse 2 e 2 consegue sair. 2 vezes 2, agora eu já pus a resposta, né? Então 2 vezes 2 raiz de 3 e 2 vezes 2 é a mesma coisa que 4, 4 raiz de 3. Posso entender a mesma coisa. Guarda-chuva. 40 vezes 5. Concurso aqui, ó, não é a mesma coisa que 4 vezes 10? Pode decompor. 5 vezes 4 é 20. Vezes 10 dá 200. Também é uma forma de calcular. Qualquer coisa, também faz lá 40 vezes 5, vai fazendo. Também o importante é chegar. 200, vamos fatorar. Você pode fatorar já por 10? Não, a ideia é fatorar sempre pelos números primos, o menor possível. Então 2, 2 porque é par. 100 é 2 ainda, dá 50. 2 ainda, dá 25. Opa, 2 não dá. E lembra a dica? Terminou com 5? Tá com 5 ali, que é muito mais fácil. Opa, aí vai ser 5 e 5 é 1. Beleza, bateu a régua. Aqui é um 2, então a gente vai juntar ele de 2 em 2. 2 elevado a 2, 5 elevado a 2 e esse 2 co-isolado. A gente pode falar que raiz quadrada de 200, você pode reescrever como? Então, 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 2 e 5 elevado a 2. Só esse e esse consegue sair. Então vai ser 2 vezes 5, raiz de 2. Isso aqui é 10 raiz de 2. Então, é 10 raiz de 2. Legal? Então, aí todo mundo... Nossa, o gabarito pega aquela canetinha da hora e merece um exercício da hora. Parabéns. Você falou que até já conseguiu fazer, né? Espero que tenha conseguido eu fazer. Esse aqui é outro conceito, só pra gente relembrar. Aqui é o nosso índice. O radical é essa... Esse chuveirinho, né? Esse guarda-chuva que eu brinco. Aqui é a raiz que é o resultado. E o nosso radical é isso. E não precisa nada disso, tá viu? A gente conseguiu resolver isso daqui sem precisar saber esses nomes. E já tá logo abrido. Parabéns, Iriane, por ter estudado. Iriane Silva, por ter mandado o exercício. Imagine agora você também tendo a sua questão resolvida por mim. Então, envia uma foto legiva, como a Iriane fez. E quem sabe eu não vou fazer o seu exercício aqui resolvendo entre nós. E bora estudar demais. Compartilha! E quem sabe eu não vou fazer o seu exercício aqui. E quem sabe eu não vou fazer o seu exercício aqui. E quem sabe eu não vou fazer o seu exercício aqui.